Olá, bom dia a todos e a todas! Como estamos nessa quarentena? Hoje nós vamos falar sobre os peixes ósseos. Esses peixes que vocês estão vendo aqui atrás de mim, do que vocês acham que eles se alimentam? E por quê? Tem alguma ideia? Alguma dica? Para que serve essa bocona tão grande? Hoje, vamos ver quem são os peixes. Primeiro eu vou fazer um teste com vocês, quero saber se vocês conhecem realmente quem são os peixes. O enigma da esfinge, descreva-me ou te devoro. Eu sempre começo a aula assim, eu quero saber o quanto que vocês conhecem dos peixes. Vocês conseguem pausar um pouquinho essa aula e pensar quais são as características morfológicas externas que vocês estão observando aí. Tem uma nadadeira? Ou mais de uma? E o que mais? O que mais que vocês estão enxergando aí? Quais os nomes das estruturas que estão aparecendo nesse salmão que você conseguiria descrever ou nomear para mim? Se você quiser, dá um pause, pensa um pouquinho e depois a gente vai continuar. Eu vou querer depois fazer um teste com vocês de como vocês, de como que vocês estão nesse momento e como vocês estarão ao final dessa aula. Vamos lá. Esse é um peixe extinto, um actinopterige. O que é um actinopterige? É um peixe pteros, quer dizer asa ou pterix, quer dizer asa. E actino quer dizer raio, espinho. Então, asa raiada, asa com espinhos. Na verdade, um peixe não tem asa, mas tem nadadeiras. Nadadeiras com espinhos. E existem peixes que são sarcopterige. E sarco quer dizer carne. Então, são peixes de nadadeiras carnosas ou lobadas, como a gente chama também. Então, esse aí que vocês estão vendo é um peixe actinopterige, extinto, fóssil, mas ele tem características intermediárias entre os dois grupos de peixes que a gente vai falar nessa aula. Nessa aula não. Nessa aula nós vamos focar, na verdade, nos actinopterige. Mas, em breve, falaremos do sarcopterige. Por exemplo, ele tem uma nadadeira raiada no dorso e uma nadadeira lobada. Um par de nadadeiras lobadas. Então, ele tem os dois tipos de nadadeiras. Mas esse é um fóssil muito antigo. E os peixes atuais, ou eles têm as nadadeiras de uma maneira ou de outra. E aí fica fácil de a gente encaixar os animais nesses dois grupos. Além disso, eles têm uma nadadeira dificerca. É uma das configurações possíveis da nadadeira, onde a vértebra, as vértebras da cauda, vão entrar dentro da nadadeira, até a pontinha lá no meio da nadadeira. Nós vamos ver diferentes tipos de nadadeiras aqui dos peixes ósseos. Então, se você lembrar um pouquinho da filogenia da aula anterior, a gente falou de grupos de peixes cartilaginosos, de feiticeiras, lampreias, tubarões e raias. E aquele ramo todo tinha um raminho para baixo que chamava osteictis. Osteo, ou tudo que for. Ostei, ou osteo, quer dizer osso. Ictis, peixes. Então, é o grupo dos peixes ósseos, que ficou de fora da aula passada. E esse grupo dos peixes ósseos, a gente pode dividir em dois. Sarcopterige, peixes de nadadeiras lobadas, onde a gente vai encontrar peixes e os tetrápoda, que são os animais que vivem na terra, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E, para o outro lado, os actinopterige, que é o que a gente chama de peixes de nadadeiras raiadas, ou, popularmente, peixes ósseos, no sentido mais amplo. E são os peixes que a gente vai tratar nessa aula. Como eu disse para vocês, uma das diferenças é esse tipo de nadadeira, raiada ou óssea, desculpa, raiada ou lobada. E uma diferença adicional é que as nadadeiras raiadas se ligam ao corpo através de vários ossículos, os radiais, que estão conectados na escápula coracoide. E, ao contrário, os peixes de sarcopterige têm a sua nadadeira conectada ao corpo através de um único osso. Isso pode ser interessante, a gente vai ver mais para frente por quê. Essa é uma das filogenias atuais, talvez a mais recente dos peixes ósseos, e ali vocês estão vendo os grandes grupos de peixes, porque peixes é um grupo muito numeroso. Se eu fosse colocar uma filogenia com todas as espécies aqui, vocês mal conseguiriam ver a estruturação dessa filogenia. Se a gente simplificar, é a mesma figura. É interessante, porque agora com dados genéticos e balizando nos fósseis e tudo mais, a gente consegue datar mais ou menos a origem de cada um dos grupos. Então, por exemplo, a divisão de sarcopterige para actinopterige ocorreu há mais ou menos 400 milhões de anos atrás. A divisão entre holoste e teleoste, que são dois grandes grupos importantes dos peixes, holoste, eu tenho um exemplo de um peixe lagarto, e o teleoste, eu coloquei o exemplo, o atum, que talvez tenha na sua dispensa, ocorreu há 300 milhões de anos, muito mais recente. É um grupo antigo, ou dos mais antigos, dos vertebrados, e a gente pode classificar eles também dessa maneira, dividindo nesses grupos sarcopterige, que a gente vai falar na próxima aula, actinopterige, que a gente vai falar nessa aula. Vou colocar aqui o meu laser pointer. O actinopterige tem um grupo muito pequeno, só com 11 espécies, que é o cladiste, e depois você tem o actinopterige, onde, novamente, temos um outro grupo pequeno, condroste, condros, vocês lembram? Cartilagem, condrictes, ostei, osso. Então, ele tem cartilagem, osso. E neopterige, holoste, são os peixes ossos completos, holos. E os teleoste. Os teleoste é onde estão a maioria dos peixes, mais de 30 mil, vejam, comparando com os outros grupos, teleoste é o grupo mais representativo, hoje em dia, com mais, talvez, mais de 30 mil espécies já descritas. Bom, já falei para vocês que existem vários grupos chamados de oste, que são relacionados ao osso. E aí, vocês vão ver até mesmo que grupos extintos, como ostracoderme, placoderme, acantódio, e que a gente já falou na aula passada, também eram ossos. Mas a diferença dos peixes ósseos atuais para os ancestrais, ou para os outros grupos, é que esses peixes ósseos não são simplesmente ósseos, eles possuem uma ossificação endocondral. É o tipo de ossificação diferente que eu já vou falar para vocês, em que o osso substitui a cartilagem. E o esqueleto cartilaginoso, dos peixes cartilaginosos, da aula passada, possui uma ossificação pericondral, que ela ossifica em volta da cartilagem, mas não substitui a cartilagem como na ossificação endocondral. nós vamos ver aqui no próximo slide, tá bom? O que acontece? Existe a cartilagem, isso aqui pode ser qualquer osso longo que a gente vai ver mais para frente. E existe um pericôndrio, uma região em volta da cartilagem, e no caso da ossificação endocondral, vai haver uma ossificação do centro para as pontas do osso, da diáfase para as epífises do osso, substituindo a cartilagem por osso. Então aqui nessa corte histológico, a gente consegue ver uma parte que é a cartilagem de um osso longo, sendo substituída por um tecido ósseo. E isso que acontece em todos os osteíctes, em todos os peixes ósseos, e nos outros animais dentro dessa categoria, por exemplo, os seres humanos, os mamíferos, os outros vertebrados terrestres. Todos somos osteíctes. Para exemplificar bem essa evolução do osso por cima da cartilagem, em substituição à cartilagem, eu gosto de usar o exemplo do linguado. Esse é o linguado, vocês já devem ter comido um, ou pelo menos tido a oportunidade de ver um no restaurante. e essa é a forma dele em vida. Existe uma fase larval onde cada um dos olhos fica de um lado da cabeça e ao longo da sua metamorfose, desenvolvimento ontogenético, um olho vai migrando de um lado para o outro da cabeça. E aí ele fica com os dois olhos de um lado da cabeça e do outro lado não fica nenhum olho. E ele vai, antes, como larva, nada como qualquer peixinho comum que vocês conhecem. E depois que ocorre essa metamorfose, ele vai nadar com um dos lados voltado para o substrato, no fundo de areia, por exemplo, nos mares. Aqui vocês conseguem ver, vai diversas fotos em sequência, mostrando a evolução dessa metamorfose. Logo mais vai aparecer o olho do outro lado por aqui. E aí a gente tem o linguado já na fase adulta, como a gente conhece. Ao longo desse processo, dessa metamorfose, tudo que for aqui em azul é cartilagem e o que for vermelho, corado em vermelho, é tecido ósseo. Então vejam que ao longo da metamorfose, ele vai ficando cada vez menos cartilaginoso e mais ósseo. Até quase a totalidade dos elementos cartilaginosos foram substituídos pelo tecido ósseo. Isso é a ossificação endocondral. Então é um tipo de ossificação diferente daqueles demais tipos de esqueletos ósseos que a gente tinha nos peixes da aula passada, porque eles possuíam uma ossificação pericondral. É diferente. Olha o linguadão de frente. Um peixe bastante interessante. Então reparem que essa porção aqui branquinha não é o lado de baixo do peixe. É talvez o lado esquerdo do peixe. E essa parte aqui que a gente falaria a parte de cima, talvez não é de cima. É a parte direita do peixe. Ele é até interessante também de ser explorado num sentido de evolução gradual versus evolução pontual. Lembram disso? Da aula de evolução? A gente entende que na maioria das vezes a evolução ocorre de maneira gradual de uma forma para outra forma. Então hoje em dia a gente tem os linguados na fase adulta com os olhos totalmente dos dois lados ou existe um gênero que possui um olho ainda mais ou menos no meio da cabeça, no meio aqui do que seria a cabeça hoje em dia e um olho na posição original e por muito tempo ficou sem achar um intermediário. Mas recentemente foi descrito dois gêneros de peixes intermediários nessa linhagem que possuíam um olho parcialmente deslocado para cima. Talvez por um outro motivo que aparentemente ele poderia nadar como um peixe comum. Olha que interessante. Oi? aqui nós temos uma pizza um gráfico de pizza dos vertebrados com o número de vertebrados em cada uma das fatias. Esse número com certeza está desatualizado talvez a aula da primeira aula da Eleonore foi um pouco mais atualizado esse número mas a proporção permanece relativamente a mesma onde metade dessa pizza é de peixes. A gente costuma falar que metade é alite metade outras coisas porque tem mamíferos aves répteis e anuros para o outro lado dessa pizza e 50% dos vertebrados hoje cerca de 30 mil espécies são peixes e as outras 30 mil espécies são dos outros vertebrados. Então hoje a gente conhece cerca de 60 mil espécies de vertebrados mas isso é só uma fração do que já existiu na Terra porque a gente tem cerca de 60 estimativas de cerca de 60 milhões de espécies extintas de vertebrados então vejam que apesar de muito diverso o que a gente conhece hoje isso é só uma fração do que já existiu na Terra. E os peixes estão por todos os lados por exemplo em áreas muito geladas como na Antártica nos polos norte e sul onde as temperaturas variam de menos 2 até menos 4 graus Celsius da água e regiões desérticas por exemplo no Vale da Morte nos Estados Unidos onde tem essa espécie de peixinho aqui que vive em uma temperatura que varia de 0 a 50 graus porque também no inverno é muito frio lá. tem uma grande variação de temperatura e a água onde ele vive porque é um deserto de sal é 3 vezes mais salgada que a água do mar então veja o tanto de adaptações fisiológicas que deve ter esse peixinho aqui para quem se interessa em fisiologia animal. Esse outro interessante daqui da Mata Atlântica é um peixinho troglóbio troglóbio quer dizer que vive em cavernas ele vive em caverna é um bagre cego então ele é totalmente despegmentado porque ele vive em uma zona sem luz dentro da caverna e também os seus olhos são vestigiais basicamente não usa os olhos para localizar para se orientar no ambiente e também os peixes variam em elevação e profundidade então até 5.200 metros no Himalaia ou nas grandes profundezas das fossas abissais que isso aí você já imagina um pouco mais aqueles peixes esquisitões lá do fundo do mar então os peixes estão em todos os lugares do planeta lá em cima no Himalaia e lá na profundeza abissal dos mares a gente tem uma grande mas essa distribuição não é homogênea claramente mais peixes na região tropical do planeta do que nas outras regiões na nossa América do Sul a gente dá destaque para a Amazônia a Amazônia como um bioma inteiro não só a Amazônia brasileira é a região talvez de maior riqueza de espécies e nos mares a mesma coisa a maior riqueza de espécies está associada à região tropical claramente vocês conseguem ver nessas duas figuras mas também associadas aos recifes de coral então aqui a questão de diversidade riqueza de espécies riqueza é número de espécies então quanto mais vermelho aqui maior o número de espécies em cada um desses pontos e aqui embaixo é a diversidade funcional não sei o quanto vocês conhecem desse conceito de diversidade funcional mas relacionado não ao número de espécies em si mas ao número de por exemplo ambientes que ocupam de itens alimentares que consomem de estratégias talvez reprodutivas ou outros tipos de estratégias que a gente pode modelar e incorporar nesse tipo de diversidade é a função deles no ambiente não só a riqueza mas é bastante similar as duas coisas ocorrem mais nos trópicos existe uma grande diversidade também morfológica então por exemplo o peixe voador possui essas nadadeiras peitorais bastante expandidas e ele consegue realmente alçar voos por alguns metros ou até centenas de metros às vezes fora d'água a rêmora que possui uma nadadeira dorsal modificada inventosa para se grudar aos outros peixes maiores tartarugas marinhas e é uma estratégia de modo de vida bastante interessante o peixe pescador que vocês já viram pelo menos em figuras de desenhos animados ele possui essa varinha e uma isca para atrair as suas presas e aqui um peixe que possui diversas expansões das suas nadadeiras para incrementar ou a camuflagem ou talvez um sinal de advertência e essas também nadadeiras estão associadas a espinhos com veneno são peixes muito bonitos e por isso inclusive são um problema de conservação e a gente vai falar mais para frente bom nem sempre a diversidade dos osteictes foi tão grande quanto hoje em dia vejam que lá no devoniano que é conhecida como a era dos peixes por que é conhecida como a era dos peixes porque como vocês podem ver nesse gráfico era quando quase todos os grupos de peixes estavam presentes tanto os placodermes como os acantódios dois ambos extintos os agnata possuíam uma diversidade muito maior do que é hoje as feiticeiras do antréia os condrictes não possuíam uma diversidade tão grande quanto hoje mas foi mais ou menos onde começou a se diversificar e no devoniano também é quando surge os osteictes embora alguns registros fósseis já tem a origem dos condrictes lá para o siluriano mais para baixo então de qualquer modo eles já estavam presentes aqui no devoniano e o que que causa a grande diversidade de peixes seria o tempo evolutivo eu falei é um grupo muito antigo então será que quanto maior mais vai passando o tempo mais espécies vão surgindo essa poderia ser uma explicação para o grande número de espécies hoje vocês olhem aqui nesse gráfico aqui abaixo e vão ver que conforme os milhares de milhões de anos foram passando o número de espécies foi aumentando tá então pode ser realmente que o tempo eles tiveram muito tempo para se diversificar pode ser uma das explicações para para essa grande diversidade por outro lado eles também souberam aproveitar souberam entre aspas aproveitar a grande diversidade de ambientes então eu falei para vocês que eles ocupam áreas geladas etc e no caso por exemplo um exemplo bem legal que a gente pode ver vocês podem pegar o carro e lá ver seria ver os peixes dos riachos lá de Iporanga lá do Petar porque a gente tem na caverna o bagre cego é aquele bagrinho que está ali embaixo e no rio que passa dentro da caverna e depois quando você vai no rio que saiu da caverna e está do lado de fora na zona fótica onde bate luz e tem a floresta em volta você vai encontrar o bagrinho pigmentado que é derivado do mesmo ancestral comum desse bagrinho cego então é uma espécie irmã totalmente diferente vocês vão ver lá no riachinho de fora então eles souberam souberam na verdade tiveram a plasticidade necessária para se adaptar nos diferentes ambientes também além disso existiu uma forte pressão de seleção sexual que pode ter explicado parte da irradiação dos peixes também quando a gente fala de peixes ósseos sempre vão comentar sobre os casos dos lagos da África e dos ciclídeos que é uma ciclídea uma família de peixes dos ciclídeos dos lagos da África porque no mesmo lago você tem muitas espécies diferentes e convivendo ali no mesmo lago mas uma ocupando o fundo outro o meio do lago outro é mais nectônico outro mais bentônico nectônico é mais que vive na coluna d'água e bentônico é mais que vive no fundo e com cores completamente diferentes como vocês podem ver nessa imagem então essa grande diversificação dentro de um mesmo lago pode ter sido dada pode ser explicada pela forte pressão de seleção sexual por parte das fêmeas que são muito exigentes e querem um macho com cores vibrantes ou com umas características diferenciadas isso faz com que os machos mais diferentes são selecionados e por aí vai até que a gente tem uma grande diversificação dentro de um mesmo lago e além disso tudo eles têm essa variação grande em hábitos alimentares e provavelmente relacionada muito ao seu aparelho bucal existem várias formas de bocas e de estruturas relacionadas à alimentação essas cavalinhas que eu mostrei para você no começo da aula são filtradores eles possuem arcos branquiais modificados ali em rastros possuem rastros branquiais para filtrar água enquanto eles nadam esse é um selacanto à direita aqui um selacanto fóssil também possuem uma estrutura similar de peixes filtradores mas vejam só a diversidade de bocas de caras e bocas que vocês estão vendo aqui cada uma delas serve a um propósito foi selecionada ou está adaptada melhor a um tipo de dieta o que que vocês imaginam que cada um desses vai comer esse cavalo marinho número quatro o que que ele se alimenta com esse biquinho e o número doze será que se alimenta de algo parecido com o número dezesseis e o número dezessete é a piranha vocês sabem já conhecem o número cinco ele se alimenta de algo que está acima ou abaixo dele já estamos falando de ecomorfologia e o 21 essa bocona para que que serve então a gente tem como tem essa grande variação a gente pode dar nomes para por exemplo a posição das bocas então possuem bocas terminais quando estão na frente inferiores ou superiores são voltadas para cima existem os os peixinhos com o aparato bocal subtorial é o caso talvez já tenham visto isso em algum aquário esses peixes com rostro tubular e o que chama bastante atenção são as mandíbulas que possuem grande cinese cranial grande movimentação dos elementos esqueléticos por exemplo como essa boca aqui protrátil vai para frente né pro então diferente de retrátil então por exemplo é o caso do peixe beijador beijoqueiro olha só o quanto estende a mandíbula desse peixe passar um filminho para vocês verem olha o alimento ali acho que o blows combina com esse peixe beijoqueiro mesmo bom grande diversificação por diversos fatores mas vamos conhecer um pouquinho mais a morfologia geral dos peixes esse daqui é um dos primeiros fósseis né dos fósseis mais antigos dos peixes de nadadeiras raiadas o fóssil como ele é e dali um desenho uma reconstrução um peixe pequeno eles eram possuíam grandes olhos uma nadadeira heterocerca lembra que a gente falou disso na primeira aula o que é uma nadadeira heterocerca é que existe uma diferença entre a nadadeira superior e a nadadeira inferior mas também ela é epicerca porque a coluna vertebral vai entrar na parte superior da nadadeira caudal ele possui apenas uma nadadeira dorsal e as suas escamas são espessas nós vamos ver os tipos de escamas olha o nome das partes dos peixes então eles possuem nadadeiras peitorais um par de nadadeiras peitorais um par de nadadeiras pélvicas uma nadadeira anal normalmente uma nadadeira caudal uma nadadeira dorsal raiada com raios a primeira a segunda nadadeira dorsal é adiposa ou seja não possui raios ela é molinha se vocês tiverem a oportunidade de comprar um peixe vocês podem ver como essa nadadeira é molinha e essa aqui vai ser raiada mais dura o pedúnculo caudal é essa região aqui entre a nadadeira caudal e o corpo o opérculo a estrutura que recobre a abertura a branquear onde estão as branquias olho boca narina etc e vejam como os peixes variam também o formato do corpo pode ser fusiforme como esse atum pode ser redondo achatado lateralmente como o peixe lua que é um dos peixes que eu mais gosto ou ainda cilíndrico como esse peixinho aqui parente dos cavalos marinhos e as nadadeiras caudais podem ser heterocerca porque uma parte é menor do que a outra protocerca quando ela é assim em formato de ponta homo diferente do heterocerca é quando as duas partes são iguais naquele fóssil que eu mostrei agora há pouco ele parecia muito homocerca embora se tivesse escrito heterocerca lá e uma nadadeira dificerca que é um formatinho especial aqui do selacanto provavelmente discerca sarcopterige né osactinopterige que a maioria possui a nadadeira homocerca as feiticeiras o grupo lá das feiticeiras possui esse tipo de nadadeira e os tubarões possuem esse tipo de nadadeira então no caso dos peixes ósseos de nadadeira raiada a homocerca ainda pode ser dividida em vários subtipos porque essa configuração o formato da nadadeira é importante para a taxonomia então se eu olhar um peixinho e tiver a nadadeira a ponta da nadadeira a caudal redonda e um outro truncada provavelmente são espécies diferentes às vezes até de grupos famílias gêneros diferentes então observar esses caracteres são importantes para reconhecer os tipos de peixes e também claramente deve ter diferenças na locomoção porque a nadadeira tem a ver com a locomoção com a velocidade com onde ele vive com como ele usa a nadadeira existe uma nadadeira hipocerca onde a coluna vertebral adentra a parte inferior da nadadeira heterocerca que seria como essa só que invertida que é o caso do peixe voador então mesmo em alguns actinopterígenes a gente tem esse tipo de nadadeira heterocerca não são todos que possuem a nadadeira homocerca e a gente vai falar um pouquinho de escamas existem diferentes tipos de escamas escamas ganóides cicloides ciclo é fácil qutenóide qutenos é pente então esse pentinho aqui em um dos lados das escamas são comuns aos teleósteis os teleósteos que é aquele maior grupo de peixes então a maioria dos peixes vai ter escamas cicloide ou ctenóide e alguns peixes que são grupo irmão dos teleósteos antigamente a gente falava erroneamente basal mas vocês já sabem porque a gente não pode falar basal então os bichires esturjões peixes lagartos eles possuem esse tipo de escama ganóide existem diferenças aqui está bem fácil mas na realidade vocês vão ver que não é super simples ver a diferença entre as escamas as eras são minúsculas tem que olhar em microscópio às vezes não é tão fácil ver as diferenças por exemplo o formato losangular do ganóide redondo ou circular dos cicloides a diferença entre essas duas para as ganóides é que as ganóides são também justapostas ou seja uma do lado da outra e essas aqui são sobrepostas uma sobre a outra a gente consegue ver nesse desenho claramente as justapostas talvez deem ao peixe menos flexibilidade do que as imbricadas ou sobrepostas também é um termo utilizado em imbricadas essas também são mais pesadas do que essas são mais leves as escamas são dérmicas não epidérmicas então existe ainda uma cobertura acima das escamas glândulas de muco e tudo mais exemplos os do peixe paraíso possuem escamas quitenóides o peixe leão que já mostrei para vocês no começo da aula possuem escamas cicloides e o peixe lagarto que também já mostrei possuem escamas enganoides veja que eu estou aqui pode enganar enganoide não pode enganar a gente parecendo uma escama cicloide está vendo como não é tão simples e alguns peixes não possuem escamas por exemplo o que a gente chama de peixe de couro os bagres o bagre não possui escama você não vai achar escama e alguns peixes como linguado novamente pode possuir dois tipos de escamas quitenóides e cicloides então é bem variado e também como eu disse antes mais útil para a taxonomia ao longo da evolução as escamas foram diminuindo de tamanho então a gente tem escamas antigas que eram muito espessas com diversas camadas e ao longo da evolução do tempo geológico então no paleozoico inferior no paleozoico superior chegando no mesozoico as escamas foram diminuindo e essas são as ganóides todas as ganóides aquelas tipo de escama losangular até chegar nas escamas do cenozoico dos peixes da maioria dos peixes atuais não de todos mas as escamas que são elasmoides onde que tenóides e cicloides são dois tipos de escamas elasmoides ainda existem outras escamas como as placoides que a gente falou na aula passada dos tubarões são escamas placoides e ainda existem escamas cosmoides que é de sarcopterige um grupo que a gente vai falar depois apresentar anatomia interna é basicamente constituída de elementos parecidos com os nossos esses elementos eu não vou chamar muita atenção vou chamar atenção para as diferenças possuem uma bexiga natatória muito importante para a flutuabilidade possuem miômeros que é essa musculatura em formato de W que está relacionada à locomoção dos peixes veja aqui a vértebra a coluna vertebral possuem a linha lateral essa linha é um órgão sensor de movimento nós vamos falar sobre ele mais para frente e possuem brânquias aqui brânquias que são o órgão de troca gasosa e também uma parte de liberação discreta aqui os miômeros veja quando a gente come um salmão você vai ver exatamente o formato dos miômeros aquele musculatura em forma de W que é relacionado à locomoção e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso na aula de locomoção e as bexigas natatórias são bastante características dos peixes e a gente vai ver que por exemplo é um saco de ar certo e nos peixes marinhos ela é menor do que nos peixes de água doce por quê? pensa um pouquinho quem está pensando na linha de densidade da água está certo porque a água doce é menos densa que a água do mar vai precisar de um volume maior para regular a flutabilidade um tamanho maior em proporção ao resto do corpo e os peixes bentônicos bentos e aqueles que vivem no fundo alguns nem possuem bexiga porque lógico eles estão lá no fundo não precisa controlar a flutuabilidade e existem dois tipos de nadadeiras bexigas natatórias a fisóclista e a fisóstoma professor quanto nome tem que aprender alguns nomes não tem jeito existem dois tipos o importante é você saber que existem dois tipos e qual a diferença que vocês estão vendo aqui a única diferença é uma conexão que a fisóstoma tem com o tubo digestório ausente na fisóclista então como é que o ar vai chegar dentro de uma bexiga natatória de um peixe que possui ela a fisóstoma bom é só ele abrir a boca engolir um pouquinho de ar e o ar vai pra lá essa é fácil de como que o ar vai entrar ou sair da bexiga natatória num peixe fisóclista é o duto pneumático esse tubinho que conecta a bexiga ao tubo digestório também tem um nome então naqueles peixes que não possuem duto pneumático eles possuem uma uma série de vasos sanguíneos muito fininhos chamado de reti mirabile são veias e artérias muito fininhas vasículos que estão conectados ou encostados à periferia aqui de uma região que a gente chama de glândula de gás que é por onde por difusão vai haver transferência do oxigênio do sangue para dentro da bexiga e do outro lado da bexiga a gente tem uma região chamada de oval que é por onde vai ocorrer a captura do oxigênio para as veias através do oxigênio que estiver nessa região chamada de oval e para não ficar entrando e saindo o tempo todo os peixes possuem músculos constritores nessa região então eles conseguem fechar a janela oval permitindo por exemplo encher a bexiga natatória ou quando eles abrem relaxam esses músculos vão esvaziar para a bexiga natatória um sistema simples uma solução simples para um problema aparentemente complexo uma imagem para vocês de um peixe conduto pneumático é aquele peixe que pode engolir água nos peixes em alguns grupos de peixes também podemos encontrar o aparelho Weberiano Weber é o ciclos de Weber o que é esse aparelho está relacionado com a audição dos peixes então se a gente olhar um peixe aqui uma esqueminha tem um cérebro tem os canais semicirculares e aqui o ouvido interno os ossículos de Weber são ossículos que conectam o ouvido interno com a bexiga natatória então a bexiga é conectada nesses ossinhos então quando um som vibra a bexiga a bexiga vibra os ossos e os ossos vão conectar no ouvido interno então é mais ou menos como a gente a gente tem um tímpano e o tímpano vibra vibram os ossículos que tem atrás do tímpano e esses ossículos vão levar a vibração lá para dentro a gente não fala mais ouvido interno a gente fala orelha interna e os ossículos fazem parte da orelha média o peixe escuta e alguns peixes produzem som também com a bexiga natatória então em volta da bexiga natatória podem haver músculos sônicos relacionados a som e quando eles vibram vão fazer o som de um tipo de um tamborilar porque é um tambor uma bexiga natatória já ouviu um peixe emitir sons então vocês acabaram de escutar um som de peixe quem nunca tinha ouvido então eles podem fazer isso por diversos motivos e a gente pode ver estudar um pouco mais a parte bioacústica dos peixes que é muito pouco estudada no Brasil eu recomendo se alguém tem interesse é um campo de pesquisa que ainda está para ser desbravado no Brasil cada peixe possui um som diferente então gravando um recife você pode saber quais são as espécies que tem ali você pode estudar diferenças entre espécies você pode encontrar espécies novas tudo através dos sons produzidos pelos peixes e se a comunicação sonora é importante para eles os ruídos que nós fazemos no mar ou nos lagos ou em qualquer ambiente aquático vai com certeza interferir causar interferência na comunicação sonora de toda a fauna aquática então quando a gente pensa mas a energia eólica não causa danos ao meio ambiente e se você colocar uma estação de energia eólica sobre a água aquelas pás fazem um barulho imenso embaixo da água e isso atrapalha já comprovadamente a comunicação dos animais marinhos isso aí foi feito lá na Europa Bom na orelha interna então uma outra coisa interessante é que dentro dos canais semicirculares existem uns ossinhos que a gente chama de otólitos e eles vão mexer conforme o peixe muda de posição exatamente para o peixe saber qual a posição geográfica dele naquele ambiente tridimensional que é a água mas esse ossículo ele vai crescendo ao longo da vida do peixe e criando uns anéis concêntricos variando com a sazonalidade então no verão cresce mais no inverno cresce menos e vai formando esses anéis como os anéis de tronco de árvore e aí a gente consegue coitando esses ossinhos os otólitos saber a idade do peixe quantos anos tinha esse peixe a respiração é através das brânquias então para que serve o nariz somente para sentir cheiro tá bom então ou a narina vai entrar água aqui é uma cavidade de fundo cego e tem os receptores químicos para sentir odores mas não serve para a respiração porque a respiração vai ser feita quando a água entra pela boca por exemplo um dos sistemas passa pelas brancas e nas brancas ocorre a troca gasosa existe um sistema muito interessante de sistema de corrente cruzada ou contra corrente o que que é esse sistema é um sistema que vai fazer otimizar a troca entre o oxigênio dissolvido na água para o sangue desoxigenado que está passando pelas brânquias por que que é contra ou cruzada essa corrente porque a água vai passar num sentido nas brânquias e o sangue vai estar correndo no sentido contrário ao sentido da água e por que que isso é mais eficiente ou é super eficiente porque a água chega com 100% de oxigênio por exemplo e conforme o oxigênio vai passando para o sangue essa concentração de oxigênio na água vai diminuindo de 100% para 15% por exemplo esse aqui é um exemplo hipotético para vocês entenderem e o sangue pelo outro lado vem com uma baixa concentração de oxigênio então o oxigênio por difusão passiva vai passar da água para o sangue porque o sangue aqui tinha 5% e aqui tinha 15% então tem mais vai passar para cá como passou mais agora o sangue vai ter 30% por exemplo só que aqui a água tinha 40% então 40% é mais do que 30% então vai passar passou de 30% foi para 60% 60% é menos do que 70% vai passar então ele vai absorvendo oxigênio em todo o caminho ah professor e se fosse os dois no mesmo sentido não ia acontecer a mesma coisa? não não então se a água vem com 100% que nem no exemplo acima tá bom e o sangue está com 5% a diferença é muito grande vai passar muito oxigênio daqui para cá então aqui o sangue vai estar com 30% a água vai estar com 70% ainda funciona mas vai chegar um ponto em que vai passar 70% para cá vai passar para cá e aí os dois vão ficar com 40% então veja que no final desse processo os dois estão em equilíbrio osmótico e não vai mais haver troca então o sistema de corrente cruzada é excelente e quem precisa respirar mais quem precisa de mais oxigênio a cavalinha os peixes que são mais ativos então mais velozes mais ativos mais velozes tem necessidade maior de oxigênio então a área proporção de área branquial com a massa corporal é maior nos peixes mais ativos do que nos peixes menos ativos por exemplo o peixe de abo que é um peixe basicamente que anda no fundo do mar não se locomove muito às vezes noturno então tem toda uma relação de superfície branquial e massa corporal e existem peixes que vivem em condições diversas por exemplo o tambor atá do Brasil um nome indígena você já deve ter reconhecido esse nome ele possui também além do sistema de branquias ele possui absorção troca gasosa através do intestino isso permite com que ele até viva em ambientes lodosos ou migre de uma lagoa para outra pela terra temos o caso dos peixes que possuem epitélio bucofaringe na boca altamente vascularizado e sensível delicado como peixe elétrico então também a boca também vai fazer parte da troca gasosa também além além de de branquias e do epitélio bucofaringe o mussum que é esse peixe em brancos é um mussum conhecido mussum parece uma cobra mas é um peixe ele também faz trocas gasosas pela pele possui respiração cutânea nos bagres é possível ainda ver uma parte após as brancas então a gente tem as brancas e se a gente cortar um pouquinho mais atrás do peixe a gente vai ver um órgão que a gente chama de órgão arborescente porque parece uma arvorezinha que vai que é duro é rígido e não colapsa quando o peixe sai da água como acontece com as brancas porque que o peixe morre também por falta de oxigênio fora da água porque as brancas colapsam elas são filamentos fininhos e delicados e elas vão colapsar e o peixe não consegue realizar trocas gasosas ali com ar também mas o órgão arborescente consegue fazer trocas gasosas em ambiente aéreo não aquático e é por isso que os bagres conseguem se locomover fora da água também colonizando ambientes diferentes e possuem peixinhos e agora esse gráfico aqui mostra também a quantidade a relação de trocas de respiração cutânea de cada vertebrado e a maioria dos anfíbios possuem uma proporção grande de respiração cutânea nós vamos ver isso mais pra frente mas tem um peixinho que se destaca onde quase 40% da respiração é cutânea então esse é o mudskipper o saltador do lodo ele tem uma grande parte da respiração cutânea eu já estou me estendendo aqui não vou poder falar muito sobre ele a gente vai ver mais pra frente o sistema circulatório é simples porque não é duplo simples porque não é duplo porque não é complexo óbvio porque o duplo é presente nos tetrápodas desculpe o que seria o duplo é quando o sangue passa pelo pulmão tem uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica no caso dos peixes não o sangue vai para o sistema todo o corpo na verdade aqui é só uma ilustração passa pelo coração depois passa pelas brânquias é oxigenado e depois vai passar por todo o corpo perdendo oxigênio e depois passa pelo coração é um sistema único simples simples algumas partes eu tenho que pular tá bom a gente vai entrar em detalhes depois já falamos um pouquinho de sistema de linha lateral nos tubarões os peixes também possuem um sistema de linha lateral em que existem canais por onde a água entra nos poros a água passa pelos poros e dentro desses canais existem os neuromastos que são de fato os órgãos do sistema da linha lateral que vão detectar o movimento da água e esse movimento vai ser traduzido em sinal elétrico lá pro cérebro ele vai entender que existe um movimento à sua volta a linha lateral pode estar ao longo do corpo e também na cabeça olha aí a linha lateral desse peixe bem fácil de ver pra que serve? Uau! pra reconhecer movimento então veja que esse cardume está reconhecendo tanto os surfistas como esse leão marinho uma foquinha não sei exatamente o que é que está tentando predar os peixes e veja que difícil é porque eles conseguem sentir o movimento à distância então isso é muito importante pra coesão de cardumes e pra estratégias defensivas bom existe também eletrorrecepção e eletrogênese então peixes que respondem a sinais elétricos ou que emitem sinais elétricos também não vou ter tempo de falar sobre isso hoje nós podemos falar depois como o caso do poraquê e aí agora eu queria que vocês depois de tudo isso voltasse ao enigma da esfinge e falasse pra mim quais são as partes do peixe aqui do salmão que estão enumeradas por exemplo número 1 o que é o número 1 agora vocês já deveriam me responder uma nadadeira caudal o que ela é homo ou heterocerca ou homocerca número 2 peduncle caudal lembrou desse número 3 o que que é não lembra número 4 é a primeira nadadeira dorsal raiada número número 3 é a segunda nadadeira dorsal lobada tá bom número 7 nadadeira peitoral número 6 nadadeira pélvica pensa assim ó pélvica pélvis né da onde vai sair as pernas por isso tem um par ali e a peitoral é da onde vai sair os braços nos vertebrados terrestres tem uma relação aí número 5 nadadeira anal número 8 é boca mas boca o que lembra qual é a posição da boca tenta voltar lá e lembra das posições o 9 é a narina que serve pra que 10 é um olho é um olho só o 11 é o que o pérculo que recobre o que tenta lembrar número 12 linha lateral número 13 é uma escama qual tipo de escama é essa ô professor tá difícil ver aqui então a gente pode descrever um peixe de uma maneira muito melhor do que aquela que vocês descreveram no primeiro slide tenho certeza os peixes estão ameaçados são um grupo fantástico e possuem muitas ameaças por exemplo no Brasil a gente tem um plano planejamento de construção de centenas de barragens vejam aí nesse mapa da Amazônia legal os pontos brancos são onde já existem barragens e os pontos vermelhos são as barragens planejadas então vejam como a gente ainda vai modificar ou já fez porque essa imagem é de 2016 e ao mesmo tempo a gente ainda não conhece a diversidade real dos bichos aí daquela região em 2018 faz dois anos somente uma família nova de peixes foi descrita aí da Amazônia dessa região que a gente tá destruindo olha só o poder de pesca do ser humano a gente tem máquinas e equipamentos altamente sofisticados e brutais e a gente consegue acabar com os estoques pesqueiros do planeta então em 1950 apenas 1% dos peixes de alto mar eram pescados em 1980 mais ou menos quando eu nasci a gente já tinha acabado com um terço dos peixes dos mares em 2006 já 63% dos mares foram coletados tá então a gente já acabou com mais da metade dos peixes e isso é uma PG né cada vez é mais rápido mais eficiente então quando que a gente vai acabar com os peixes dos mares porque a gente não cria tudo que a gente come muita gente fala que quer ser ecológico não comendo carne de vaca mas continua comendo peixe não tem coerência né porque na verdade a gente tá acabando com com a fauna marinha é um assunto meio 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 sério e que deveria ser mais discutido existe toda uma legislação tá também não vou não vou poder falar pra vocês isso aqui agora de defesa dos peixes e tal né listas espécies ameaçadas e isso é muito complicado em peixes porque existe um mercado né o mercado da indústria da pesca por trás não querendo que os peixes sejam ameaçados não é questão de querer né mas ele não poder vender uma coisa ou coletar uma coisa que é ameaçada então existe uma briga mesmo muito difícil fazer trabalhar com a conservação de peixes por isso que existem várias campanhas interessantes pra tentar mudar a visão que as pessoas tem dos peixes né por exemplo eu gosto muito dessa do WWF que pergunta e se você ligaria mais se fosse um panda porque é muito fácil falar de conservação de panda qualquer um quer proteger aquele ursinho bonitinho que come bambu mas é um atum quem que quer conservar atum quem que vai deixar de ir no restaurante japonês bom quero mais assunto muito divertido não vou poder falar mais por causa de tempo e a gente vai poder discutir mais sobre esses assuntos em seguida é isso aí me despeço aqui de vocês agradeço a atenção e muito obrigado e aí Obrigado.